A doutora chegou e o azul na multidão, aí, olha aí, olha aí Vanessa chegou, Fabiele chegou e o azul na multidão, aí, olha aí, olha aí Doutora chegou, olha o passinho da doutora que o povo tá fazendo Assim ó, assim 44 Mão esquerda, direita, faz o 44 Assim ó, assim 44 Olha o passinho da doutora que o povo tá fazendo Assim ó, assim 44 Mão esquerda, direita, faz o 44 Assim ó, assim 44 Quem tá com elas, faz o coração É 44 A doutora chegou e o azul na multidão, aí, olha aí, olha aí Vanessa chegou, Fabiele chegou e o azul na multidão, aí, olha aí, olha aí A doutora chegou Vote certo, vote para a prefeita, Vanessa e vice, Fabiele A onda azul tá chegando